No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 15, Deus diz Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. O Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em João capítulo 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Talvez, muitas vezes, nós passamos por decepções nesta vida. Muitos estão machucados por causa de líderes religiosos que oprimem, aprisionam, agridem com palavras, tentam escravizar as pessoas. E isso deixa a pessoa traumatizada. Mas eu quero dizer a você que nós temos o supremo pastor que cuida de nós no tempo e na eternidade. Quem está falando hoje é Deus. Deus é que fala o meu e o seu coração. Eu sou o pastor. Eu mesmo sou, diz o Senhor. Eu mesmo serei o pastor. É o que Deus diz, eu mesmo. Então, Deus cuida de nós. Quero que você, neste dia, entregue os cuidados da sua vida nas mãos do supremo pastor. Porque ele nos leva a um lugar seguro no tempo e na eternidade. Que começa neste mundo e que prorroga por toda a eternidade. O próprio Deus nos guia e nos conduz. Receba Jesus Cristo como o pastor da sua vida. E permita que ele cuide de você em todas as circunstâncias. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe. E permita que ele cuide de você em todas as circunstâncias.